Glória a Jesus, glória a Deus, meu amigo ouvinte da santa e preciosa Palavra de Deus. É mais uma tarde de bênção, é mais uma tarde de milagre, é mais uma tarde onde a Palavra de Deus tem o endereço certo. O endereço da Palavra de Deus essa tarde aí te encontra o seu coração e a você, meu amigo ouvinte da santa e preciosa Palavra de Deus. A Bíblia Sagrada nos diz, está escrito em Romanos 10, verso 17, que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da Palavra de Deus. Que você possa armazenar a Palavra de Deus no seu coração, diante desse momento de pandemia, diante desse momento de crise. Confiar em Deus é o melhor remédio, confiar em Deus é a melhor certeza que podemos ter de vitória. Creio que logo logo tudo isso passará, a Bíblia Sagrada nos diz que passarão os céus e a terra, mas a Palavra do Senhor permanece para sempre. Creio na Palavra de Deus, no Evangelho da Graça, no Evangelho de Jesus Cristo, o propósito de Deus em ter morrido naquela cruz de braços abertos. Foi para nos salvar, foi para que eu e você tivéssemos o direito à vida eterna. E a você, amigo ouvinte da Palavra de Deus, a você que está ao alcance da nossa voz, uma boa tarde de salvação, que a paz do Senhor Jesus, que excede todo o entendimento, esteja sobre a tua vida e sobre a tua família, que você possa armazenar esta Palavra no seu coração, que você possa guardar no seu coração a Santa Palavra de Deus, como disse Davi, em Salmo 119, em versículo de número 11, ele disse, guarde no meu coração a tua Palavra, para eu não pecar contra ti, guarde no seu coração a Palavra de Deus, amigo ouvinte, guarde no seu coração o Evangelho da Salvação, porque o Evangelho da Salvação tem o consolo para a tua alma, o Evangelho da Salvação tem a alegria para o teu espírito, a Bíblia Sagrada vai nos dizer, e está escrito em Mateus capítulo 11, em versículo 28, Jesus Cristo disse, É a Palavra de Deus, a Palavra da Salvação, e de encontro ao seu coração, meu amigo, então guarde esta mensagem no seu coração nesta tarde, porque é tarde de salvação.